Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo o avizinho, o vídeo. A minha mãe tá começando o canal, né, há pouco tempo, mas espero que vocês tenham gostado do canal dela. O canal dela tá falando, ela tá iniciando com a orquídea, mas também vai falar de coisas descontraídas. Tem muita novidade pela frente. Gente, espero que vocês tenham gostado do canal dela e me sigam no meu canal que se chama Camille Pilates. Espero que vocês encontrem, porque eu ainda vou fazer o vídeo do avizinho, que eu ainda não fiz. Espero fazer hoje ainda. Minha mãe vai falar uma experiência sobre orquídea. Sobre orquídea na água, né, como cuidar dela, como não deixar ela morrer, prevenir dos fungos. E também, amanhã, eu acho que amanhã, eu não sei, que ela vai fazer o vídeo da orquídea na água. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!